Música Tá bom, tá legal, Cebolinha. Pode deixar. Espere só um pouquinho que eu vou buscar pra você. Oi, Cebolinha. Tudo certo aí? Tudo certo. Prontinho, Cebolinha. Aqui está o seu picolé. Então, tá satisfeito? Hum, tá horrível. Toma, não gostei. Esse picolé de limão tá acerto. Mas, Cebolinha, picolé de limão é acertinho assim mesmo. Não, não interessa. Eu só gosto de picolé de limão doce. Cebolinha, não existe limão doce. Todo limão é acerto. Bem, nesse caso, pode me cláxer um picolé de molango. Tá bom, tá legal. Eu trago um de morango. Peraí, Cebolinha. Você tem certeza que essa menina gorducha com dentes de abridor de lata e vestido vermelho é a Mônica? Claro. Coalo. Pronto, picolé de morango. Ah, muito obrigado, Mônica. E agora, o seu desejo foi satisfeito, Cebolinha? Sabe o que é, Mônica? Eu tô achando que tá batendo muito sol aqui. Então, pode deixar que eu dou um jeito. Peraí, Cebolinha. Você tem certeza mesmo que a Mônica tá regulando bem? Claro. Ah, muito bom. Pronto. Você sabe, né, Gastão? Já que eu ia apanhar mesmo convencer a Mônica de que todo condenado tem direito a um último desejo. Há alguns séculos, durante a colonização da América, muitos aventureiros se embrenhavam pelas selvas em busca de fabulosos tesouros. Uns gastavam fortunas e saúde no encalço de fantásticas minas de ouro. Ou pedras preciosas. Enquanto outros procuravam o Eldorado. Segundo se acreditava, nesta lendária cidade, até as casas tinham paredes de ouro maciço. Mas, houve um explorador espanhol que procurou algo diferente. Seu nome era Ponce de León. Ele buscou durante toda a sua vida a fonte da juventude. Houve um dia, como tantos outros, em que ele entrou na selva e nunca mais voltou. Alguns disseram que fora mais uma vítima da floresta. Mas, houve quem acreditasse que ele finalmente encontrou sua fonte. Tudo isso, porém, já aconteceu há muitos anos. Hoje, a floresta atrai outros tipos de aventureiros. Puxa, veja a franjinha. Quantas árvores bonitas. É, você tem razão, Titi. Ah, e que árvore. É muito gostoso. E cancela, não aguento mais. Vejam só que maravilha de lugar. Vamos acampar por aqui mesmo. Puxa, e a gente nunca veio tão longe a vir. Boca, tirem isso de cima de mim. Ah, me dá essa mochila aqui, Cebolinha. Agora você pega esse cantil e vai buscar água. Ah, mas por que eu? Porque você é o menorzinho da turma e não faz falta, tá? Ah, me dá isso aqui. E não precisam me convidar pra outro pequenininho aqui, viu? Eles abusam de mim porque eu sou pequenininho e foquinho. Olha. A CIDADE NO BRASIL Logo adiante tem uma, garoto. Você é um menino, não? Puxa, há anos que eu não vejo um. Como vai? O que é que você está procurando, garoto? Perdeu-se? Não, eu estou procurando água. O senhor sabe onde tem? Ah, eu tomo água daquela fontesita ali, menino. Pode servir-se. Sabe, foi muito bom eu me encontrar com o senhor, seu... É, Ponce. Ponce de leão. Bom, preciso voltar logo com essa água, senão o Flanjinha vai achá-lo ruim. Tchau, seu Ponce. Engraçado. Eu teria que avisá-lo de qualquer coisa, mas não me lembro. O que seria? Ei, Cebolinha, até que enfim. Você foi buscar essa água no Rio Amazonas, é? Não, foi numa fonte aqui perto. Ei, chegou a água, Titi. Ah, agora já pode fazer um cafezinho pra gente. Ah, eu não quero café, eu quero ler fresco. Hum, eu teria que avisar aquele menino de qualquer coisa. Muito bem, pessoal, o café já está prontinho. Oba! Hum, parece que era sobre la fuente. Hum, o que que era mesmo? Toma um pouquinho, Cebolinha. É. Hum, tá gostoso. Ah, eu não gosto de café. Ah, o que que há, Pitu? Quer café? Ah, pode tomar tudo, tá legal? Ah, vou buscar mais um pouco de água e fazê-lo fresco só pra mim. Espere aí, menino, por favor, não faça isso. Não, não, não. Onde é que você está, menino? Espere. Por favor, não. Onde está você? Ah, é você. Ainda bem que eu alcancei, menino. Você não bebeu daquela água, não é? A água? Que água? A água de la fuente? Aquela onde você encheu o cantil. Bebeu ou não bebeu? Água? Acho que não. Ah, graças. Nem sei o que aconteceria se você bebesse alguns goles. Aquela é a lendária fonte da juventude. Fonte da juventude? É, e quem toma daquela água rejuvenesce. Eu só bebo de ali e tenho uns 400 anos, eu acho. Você já imaginou, se houvesse provado daquela água, agora talvez você estivesse menor do que aqueles bebês? Ah, que bebês? Ah, não. Os meninos bebem pela água, tô café. Puxa vida, meus amiguinhos velaram todos criancinhas. Não, 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 não. Não lores. Eles estão bem. A água rejuvenesce, mas não prejudica a saúde. Ah, não é por isso. É que se eles ficarem aqui, eu é que vou ter que carrega a mochila de novo na volta. Calma, meninos. Sempre há um remédio para esta situação. Aqui perto há uma outra fonte, a fonte da velhice. A gente mergulha os meninos na fonte e eles voltam normal em poucas horas. Pronto, é, agora eles vão crescendo aos pouquitos. Em duas horas, estarão normais. Ei, quer dizer que daqui a algumas olinhas eles estalão crescidinhos de novo? Exatamente. Ah, duas horas, hein? Adeus, seu ponche. E obrigado, hein? Adeus, Cebolinha. Vamos lá, cambada. Precisamos chegar em casa antes de duas horas, hein? Que a moleza é. Você me fizeram carregó, a rola carrega. Vamos logo, seu fiquiçote. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Puxa, como eu dormi, mas finalmente o Senhor das Trevas voltou do seu sono. Preparam-se, ó mortais, porque depois de dormir estes anos todos, a minha fome aumentou. Eu vou ter que encontrar logo uma vítima, ou não me chamo... Pão de crápula! Ai, que fome! Pões! Põe! Oi, 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 oi! Qualquer dia desses, eu preciso mandar arrumar o meu radar! Já está habitando até água na boca. Que filmão, hein, Mônica? Puxa, atola o filme de Delo. O quê? Mônica está com medo do filme. Está molhando de medo, hein, Mônica? Essa é boa. Vou espalhar pra toda a tuba. É, medo. Imagina. Ha, ha, ha. Isso é só um filminho de terror, Michuruca. Você acha que eu vou ter medo de uma coisa dessas? Olha, senhorinha, senhora. Medlosa, focone medlosa. Eu não sou medrosa coisa nenhuma. É, eu apenas ia na cozinha pegar um copo d'água. Ha, o Cebolinha vai ver. É, eu não sou. Aham, moleque! Aham! 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 Ué, não tem ninguém? Ahá! Esse Cebolinha tá querendo me pregar um susto Ele quer provar que eu sou metrosa, mas eu vou mostrar pra ele quem é o metroso Hum, ele deve tá escondido... Aqui! Puxa, como a imagem tá ruim. Acho que deve ser defeito dessa antena Ufa! Ainda bem que o moceco foi em bola, viu? Tá vindo quem é o metroso aqui? Fique sabendo que você não me assustou nem um pouquinho, viu Cebolinha? Mas me explica como é que você fez aquele truque da TV Que truque, Mônica? Ai, que barato Cebolinha! Aquela hora que você apareceu na televisão Corra da Mônica, não fudeu! Para, cara! Não fica aqui na televisão Ah! Que dia malabrioso! É curioso! Desculpe, foi sem querer. Ó, que chamada! Desculpe, Cipollinha, foi sem querer. Ó, que dia maravilhoso! Desculpe, Cipollinha, mas a poleira arrebentou. Oh, Titi Oh, Titi, a mamã Oh, Titi 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 Oh, Titi Oh, Titi Titi Oh, Titi Oh, Titi 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 Titi